Comunicando, Josué Filho, Difusora Eu vou abrir meu coração pra confessar meus erros O que eu desejaria para hoje, para mim e para os meus amigos e irmãos As verdadeiras fraternidades, as amizades Elas é que são bálsamo da nossa alma O relacionamento do casamento é uma coisa muito difícil A regra geral é, lamentavelmente, os casamentos terem atritos São pessoas completamente diferentes, os homens e as mulheres Dizem que elas são palavras e que nós somos números O grande mestre Jesus, em todas as ações de sua vida Fala que o amor é visto em várias dimensões Quer seja ele ministrado nos céus ou na terra O amor divino entrelaça os seres em sentimentos de pureza E fortifica os laços afetivos Distribuindo mensagens de paz e obscurece as levas Muitas vezes, nesses atritos Do meu casamento eu sou o culpado Talvez, pelos impulsos animalescos Tenha eu alguma vez errado e tenho errado Ao longo desses anos todos Mas creio que hoje eu devo apresentar Em primeiro lugar A minha mulher O meu pedido de desculpa e de perdão Se eu não soube me conduzir Na linha de que ela esperava Se em algum momento Desviei das edas Devo também ter feito com minha primeira esposa Já que fiquei viúvo muito cedo E já o sou há 20 anos Tudo isso faz doer a alma São os campos de trigo dourado Sacudidos pela brisa suave da madrugada É a solidão que chega É o brilho das mariposas enamoradas pelo sol Mas creia Senhor Que há vibrações de amor Dentro de mim Procurando o melhor caminho O da disciplina O da disciplina pessoal Então Estão entreabertas um cântico de amor Para dar continuidade à tarefa De continuar povoando a terra E aqui serve para todos Via casamento Sempre com amor Sempre Nascido das entranhas E da continuidade do Senhor Na forma do amor Os filhos do amor Em geral são sementes puras Para que a vinha do mestre Não as polenize sem carinho Tudo faças com amor e com a paz Kátia Estou te dedicando essas palavras Como sempre o fiz também A mãe de meus filhos Ai querida Raimundinho Saudosa e Eterna Irmãos Peço desculpa de estar falando De ordem pessoal Mas era necessário Fazer um juramento público De que Nessa minha idade Eu tenho que ser outra pessoa Uma pessoa que Graças a Deus Que nunca arrumou um inimigo Que nunca utilizou uma arma Que nunca tentou ferir Quem quer que seja E que de repente Passa a ser visto Como aquele que não tem esses valores Não queridos Eu continuo com Deus Com Cristo Eu sou um cristão Com muita honra Eu quero amar o meu semelhante Como amo o meu Deus Amor Paz Perdão Alegria Ternura Convivência Então Toda a minha emoção Esse dia vai ficar muito marcado em mim Eu tive coragem De dizer que eu errei E por isso Eu mereço Perdão Difusora